Fala rapaziada, eu sou o Renê Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, hoje eu tô falando baixo porque a gente decidiu trollar a Lívia, tá? Nossa filha adotiva que tá aqui em casa Pra quem não sabe, ela veio aqui pra casa, acho que ela veio ontem, né amor? Alguma coisa assim, ela chegou aqui ontem e tipo assim A gente almoçou, ficou aqui de tarde, fez algumas coisas de tarde E ela acabou dormindo, tá? Então ela tá ali agora no quarto, deitada, dormindo, tranquila Aquele soninho da tarde tranquilo que todo mundo gosta E aí, o que que eu e a Nathalia a gente pensou em fazer? A gente pensou em simplesmente trollar ela, né amor? Sim Fingindo o quê? Fingindo que hoje é aniversário dela Exatamente Então o que que eu pensei em fazer? Eu vou ali agora, vou comprar às vezes um bolinho, algumas coisas assim Fazer uma mega de uma surpresa pra ela E vou acordar ela cantando parabéns Eu e a Nathalia a gente vai acordar ela cantando parabéns Tipo assim, mora aquela energia, aquela empolgação Ela não vai entender nada porque ela não tá acordando de manhã Agora já é de tarde, ela só dormiu um pouquinho de tarde Depois do almoço, vai acordar com a gente cantando parabéns Inclusive, amor, olha isso Tem vela aqui, ó A gente vai pôr vela no bolinho É porque falta o bolo, né? Falta o principal Mas temos as velas Porque não tem onde pôr as velas É, mas já tem as velas Já tem, às vezes, um refrigerante Os negocinhos assim, né? Ou, sabe o que eu acho que é o mais importante? É o bolo Se tiver um bolo já é aniversário Já dá pra enganar, exatamente Eu acho o seguinte Eu acho que vai ser engraçado porque eu vou chegar com tudo isso Chocolate e tudo mais Tudo que a Lívia ama E aí a gente fala que é aniversário Se ela falar que não é aniversário dela A gente tira os chocolates e tudo mais A gente fala, ah, então desculpa Vamos guardar então chocolate Pra quando for seu aniversário Ela já não vai gostar disso, né? Agora, pode ser que ela finja de boba E fala assim, ah, eu vou aceitar que é meu aniversário E vou comer esses bolos e doces sozinha O aniversário dela é só em dezembro Então assim, é muito longe Eu nem sei se ela sabe o que é dezembro Não sei nem se ela sabe quanto tempo falta pro aniversário dela Mas enfim Eu vou ali então, ah, vou comprar algumas coisas Um bolinho, alguma coisa E aí eu volto, tá? Beleza Paseada, cheguei aqui e tipo assim Eu tô vendo que tem um tipo de bolinho aqui Que ele é diferente, olha só Ele é esse bolinho aqui, ó, tá vendo? A Lívia, sempre que a gente vem no seu mercado A Lívia ama esse bolinho Ela sempre fica louca pra gente comprar E ele, querendo ou não, dá pra colocar uma vela E colocar em cima pra fazer de conta que é um bolinho só pra ela, né? Então vou levar Vou levar alguns chocolates desse também, ó Que são chocolates, mano, que ela ama Vocês não tem noção A Lívia é apaixonada nesses chocolates Apaixonada Enfim, vou pegar tudo aqui que eu consigo E aí a gente já vai lá acordar ela Porque, mano, tem que conseguir pegar isso tudo e levar lá Antes dela acordar sozinha, né? Rapaziada, chegamos aqui em casa Olha só, mano Esse bolinho tá dando vontade de comer Olha o chocolate tentando sair pra fora De tanto chocolate que tem dentro, mano Olha só Algumas velinhas aqui Quantos anos que ela vai fazer? A Lívia? Cinco Ela vai fazer cinco, né? Então vamos pôr cinco velinhas Mas aqui, você não acha que vai ser meio difícil de acender? Uma só você acha mais bonito? Eu acho que fica mais bonito o bolo, ó É, né? Fica um bolinho, tipo, singelo Tá, pode ser uma só, então Acho que uma só é uma quantidade boa Caraca, eu posso dar observação de um? Eu não faço a menor ideia Eu acho que ela vai gostar Não tem como não gostar Eu acho que, assim, eu acho que ela vai falar que não é o aniversário dela Também é Se ela não falar, é porque ela quer aproveitar pra comer o bolinho que ela ama Esse aí é aquele que ela ama Que ela sempre quer levar pra escolinha Sim Agora, se ela não falar nada, é porque ela quer comer É verdade Vamos acender? A gente tem que acender Vamos acender essa outra vela enquanto chegar lá Tá, essa aqui já tá acesa E aí a gente só acende essa na hora Prepara, hein, meu bem Ela tá dormindo ainda, né? Tá Ih, peraí Apagou Calma, deixa eu acender rápido Meu bem, tá na hora Gente, não repara a bagunça do quarto, tá? Fica parada Deixa que eu ponha Isso Vai lá, vamos lá Olha só, gente Tá dormindo E vamos lá Deixa eu ficar desse lado aí Daqui Não repara a bagunça dele não, gente Vamos lá Ó Três, dois, um E... Parabéns pra você Nessa data... Não tá acordando não, velho Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É o quê? Parabéns pra você Uh! Uh! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Lívia! Ê! Sopra a velhinha, Lívia Sopra a velhinha? Pode soprar Sopra a velhinha do seu aniversário Do seu aniversário de cinco anos Hoje é seu aniversário, Lívia Olha, o bolo de chocolate Aquele que você ama Cheio de chocolate Você quer? Sopra a velhinha Não? Você não quer só pra velhinha? Acho que ela quer que canta parabéns de novo, será? Então vamos Parabéns pra você Uh! Uh! Nessa data Só vim pra comer Uh! Uh! O presente Que é bom Esqueci De Trazer Ixi Não? O que foi, Lívia? Não quer? Eu acho que ela não gostou muito Não Lívia, tá tudo bem? Será que ela acordou já? Ou ela tá sonambulada? Lívia Sopra a velhinha do seu aniversário? Você já acordou, Lívia? Você tá acordada? Ela tá parecendo Tá parecendo triste Pois é O que foi, Lívia? É seu aniversário Bom dia Sopra a velhinha do seu aniversário Sopra Vai, Lívia Vai pagar Faz um pedido Vai Sopra Vai, Lívia Ela vai pagar Lívia Vai pagar a velhinha E aí você não vai ter mais um pedido Vai, Lívia Gente, o que que tá acontecendo? Sopra Nossa, foi a surpresa mais feliz Que surpresa? Lívia, a gente fez a maior surpresa pra você Por que você não tá falando nada? Você não gostou da surpresa? Já sei Você queria um bolo de morango, não era? Era? Não? Hoje não é seu aniversário? Não? Hoje não é seu aniversário? Ué, mas Mas você falou que era Não é seu aniversário hoje, não? Ih Então esse bolo de chocolate não vai dar Ela não vai poder comer agora Ah, então eu vou soprar a velhinha É, soprar a velhinha você então, Dinda Vamos levar esse bolo de chocolate pra lá então Pode, Lívia, levar? Ou você quer comer? Ô, meu Deus Não, é seu Toma Tá vendo? É seu Com? Todo seu Ih, gostou do chocolate Ô, Lívia Eu tô vendo que ela gostou O Dindo errou seu aniversário? Fala com o Dindo Dindo, meu aniversário é só em dezembro Meu aniversário é só em dezembro Seu aniversário é só em dezembro? Eu achei que era agora, hoje Por isso que eu trouxe o bolinho pra você Pra você comer o bolinho que você gosta de chocolate Você não gosta de bolo de chocolate? Não gosta? Então, se você gosta eu trouxe ele pra você Ô, Lívia Olha o Dindo, ó Eu não sou doido É, sim Eu não tô doido Ele é doido Não tô, não Olha, eu não tô doido Ah, não, então eu vou pegar esse bolo Não Eu vou pegar esse bolo Eu vou pegar esse bolo Morde, Lívia Me dá esse bolo aqui Me dá esse bolo que eu vou pegar pra mim Eu vou pegar, eu vou comer Eu vou pegar esse bolo aqui Me dá esse bolo aqui Não, não come esse bolo Não come Morde, Lívia Não, não come Me dá esse bolo aqui Me dá esse bolo aqui Eu vou pegar esse bolo Ah, eu vou usar esse bolo no meu aniversário O que você acha? Posso levar esse bolo pra mim? Ela tá comendo bolo É, meu bem Deu muito certo não, velho Ela não gostou que a gente errou o aniversário dela É, rapaziada, juro Que eu não entendi muito bem a reação dela Ela nem negou que é aniversário dela E ela também nem aceitou Tipo assim, ela acordou meio tipo O que tá acontecendo? Tá acontecendo? O que vocês estão falando, tá ligado? Tipo assim Gostou, Lívia? Eu vou dar meu aniversário É, mas o bolo agora é seu, né? Agora ele vai ter que ficar todo pra você A não ser que eu pegue ele pra mim E vou comer ele todo Acho que ela não vai deixar, não Enfim, rapaziada Deu certo e não deu certo, né? Deu certo, mas a reação que eu achei que ela teria Não foi a reação que ela teve Mas enfim, mano Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Vou trazer outros vídeos aí com a Lívia Que eu sei que vocês gostam bastante E eu também gosto, mano A gente ama quando a Lívia vem Que a gente se diverte A gente trola ela Ela trola a gente Enfim, tem muita coisa legal pra sair pra vocês Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu trago pra vocês O canal da Natália também tá aí na descrição, tá? Pra vocês conferirem Porque tem muito vídeo legal no canal dela também E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau